Música 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 Saindo aqui, o exaustor saiu aqui Acabou Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente Como vocês podem ver o cenário A gente está aqui na nossa casa Na nossa atual casa, nós estamos na nossa cultura casa Que é a van É muito pra gente poder mostrar Algumas pessoas sempre nos perguntam sobre O que a gente já comprou A gente eventualmente mostra os nossos Recebidos pagos No Instagram aos pouquinhos Mas a gente quis mostrar um pouco pra vocês Quais que são essas compras que a gente já fez Praticamente tudo, na verdade Muito pra vocês aprenderem com a gente Que tipos de equipamentos maiores A gente não vai conseguir mostrar absolutamente tudo Mas o que é primordial E necessário assim Na construção do motorhome E lembrando que como a Gabi disse A gente mostra muita coisa antecipadamente Lá no Instagram Então se você ainda não segue a gente O link está aqui embaixo Já pra você não perder essa oportunidade De começar a nos seguir, tá? Então o vídeo de hoje a gente vai mostrar Não muito detalhado o que é cada equipamento Isso aí a gente vai mostrar Na medida que a gente for instalando ele na van Mas a gente vai mostrar a marca que ele é Pra que que ele serve e onde a gente comprou Lembrando que o link de quase todos esses produtos A gente vai deixar aqui na descrição, tá? Cada um a gente comprou em determinado lugar diferente Vamos lá? Bora! Então vamos lá gente Para o nosso primeiro item E até antes da gente começar A pedir desculpa A gente tava mexendo na van Então minha mão tá toda preta, tá? Então não liguem pra isso O nosso primeiro item É um item que a gente não ia comprar No primeiro momento E por assistir alguns vídeos de viajantes aí A gente viu que ele realmente era necessário Então vamos mostrar pra vocês o que que ele é, né? É um aquecedor a diesel pro carro Então ele vem com esse galão Que é onde a gente coloca o diesel, né? Aqui dentro a gente tem o aquecedor em si, tá? Então esse aqui é o bichão É o aquecedor Que recebe aí o diesel e transforma em calor Muita gente pergunta Podia ser o elétrico? Podia, mas aí nossa energia embora em alguns minutos, né? Então por isso a gente optou pelo aquecedor a diesel, tá? E ele vai ficar instalado embaixo do banco do passageiro A gente vai mostrar um vídeo quando a gente for instalar ele também, tá? Então ele vem com todo o equipamento, além do aquecedor Vem com a saída de ar que vai ficar embaixo do banco Toda a tubulação, todos os fios, presilhas Vem tudo junto aqui no kit, tá bom? Vamos agora então pro segundo item da nossa lista O nosso grande aquecedor de água a gás, né? Que vai ficar dentro do nosso motorhome Ele é um companheiro bem conhecido aí dos viajantes, né? Então vocês devem ver isso em vários outros vídeos, esse aquecedor, tá? Lembrando de um detalhe importante Que a gente tem dois tipos de aquecedor de água a gás Você tem o que é o GLP, que é o gás liquefato de petróleo Que é o que a gente comprou, que usa aquele bujãozinho, né? É cinza, o P13 E você tem o GN, que é o gás natural Que geralmente se utiliza em residências Que já tem a tubulação do próprio prédio Que já liga direto nele Então fiquem atentos na hora de comprar o aquecedor de vocês Agora a gente vai pro terceiro item da nossa lista Que na verdade são dois itens, tá gente? Então continuando ali do aquecedor A gente vai continuar falando agora da parte hidráulica A gente comprou a nossa bomba d'água, tá? Então a nossa bomba d'água, ela é da marca Seaflow É uma bomba d'água 3.0, tá? Ela é 12 volts também E o legal dessa... Ah, ela é 4.2 bar, tá? O legal dessa bomba Por que que ela é 3.0? Porque a gente precisava de uma bomba muito... Uma bomba um pouco mais forte Porque a gente vai precisar de levar água lá de trás da van Até lá na frente Tanto na pia quanto no chuveiro Então a gente... Em pesquisas que a gente fez na internet A bomba 4.0 Ela é até forte demais Então pode dar um problema E a 2.0, ela é um pouquinho fraca Porque a gente quer Tem pessoas, por exemplo Que tem uma combinha Que precisa só de água na pia, por exemplo Eles podem usar tranquilamente uma bomba 2.0 E além da bomba A gente também comprou da marca Seaflow Um acumulador de água, tá? Pra que que serve o acumulador de água? Como a gente vai estar viajando Muitas das vezes a água vai balançar dentro da própria mangueira E aí quando isso acontece A bomba aciona sozinho E ela acionando sozinho Ela diminui muito a vida útil dela Pode dar algum problema Porque não tem água dentro passando Às vezes Então o acumulador Inclusive ele aqui por cima Você utiliza um pino igual de pneu de carro De bicicleta, tá? Então você coloca ele na mesma pressão da bomba E a água passa por ele antes de ir pra bomba d'água Então quando a gente for instalar a parte hidráulica A gente vai explicar melhor como isso funciona, tá? A fundo Bom, agora vamos para o quarto item Aqui tem comigo a nossa torneira lindíssima Vocês vão ver Comenta aqui embaixo se vocês gostam dos nossos equipamentos Mais da nossa torneira especialmente Torneira, vocês viram, né? Sotaque boia Aqui já podem ver Chique demais Vocês não acham? Essa é a nossa torneira monocomando Ou seja Tem aqui o nosso misturador Que a gente pode escolher Ter água quente Ou água fria Que é diretamente, né? Vocês viram que o Gui explicou Sobre o nosso aquecedor Então Na nossa avance Vamos ter água quente No chuveiro E também na torneira Ninguém merece passar em um lugar frio Ficar lavando a louça Com água gelada Não é mesmo? Então aqui só para vocês entenderem Deixa eu prendê-la aqui Isso aqui vai estar ali por baixo da pia E olha que legal Essa torneira a gente consegue Desconectar aqui E poder, ó Passar água Onde a gente quiser Pensando numa panela grande Enfim, pronto Tem que estar espirrando água na pia inteira Agora o nosso quinto item Que também a gente sente muito orgulho Também comenta aqui se vocês gostaram Aqui está O nosso chuveiro Lindo Como vocês podem ver também Seguindo a linha da torneira Preto, fosco Somos muito orgulhosos dessa aquisição Vou mostrar para vocês aqui Como é que ele funciona Ele tem essa parte aqui, né? Que é o que a gente vai colocar ali encostado na parede do banheiro Então com esses suportes aqui você consegue Um minuto Aqui atrás, né? Como vocês podem ver Aqui vai parafusar Que a gente vai parafusar direto na parede do banheiro Na verdade Desse lado aqui E aqui a gente consegue É um chuveiro Como fala? Móvel? Móvel, é É uma ducha que sai, né? É, exatamente Pode servir de uma ducha Mas se a gente quiser tomar banho bonitinho A gente só encaixa ele aqui E, ó, podemos tomar banho Isso aqui ele gira também, ó Legal Então, bem funcional E ele também tem uma regulagem de altura, né? É, aqui também a gente consegue regular a altura dele E vale lembrar também Diferentemente da torneira que vocês viram, né? Da cozinha Ela já vinha com monocomando, né? Que é o que você consegue escolher para entrar água quente ou água fria O chuveiro não Então a gente teve que comprar separado A gente comprou preto também Então aqui vocês podem ver, né? Essa torneirinha aqui O misturador Que normalmente se fala Não se conhece aqui no Brasil Então aqui a gente vai conseguir controlar a entrada e a mistura da água quente, né? Hot E a água fria, cold Agora vamos para o item 6 Como vocês podem ver aqui Não sei se vocês perceberem Parece um bichinho, um pelicano Mas a gente falou para vocês, né? Que a gente tentou seguir uma linha de algumas coisas serem pretas, foscas E não foi diferente com o nosso dispenser de detergente De sabão, né? Então isso daqui vai do lado da nossa pia Da nossa cuba da cozinha, da torneira E isso aqui vem por baixo, né? Então essa parte aqui ela é enroscada Deixa eu mostrar para vocês Aqui a gente consegue para repor, né? Um refil de detergente E isso aqui vai do lado de dentro Por baixo do armário Na hora da instalação da nossa cozinha Vocês vão entender melhor daqui a um tempo Mas só para mostrar para vocês Então fica por baixo E aqui a gente consegue só borrifar O tanto de detergente Ou o sabão que você quiser utilizar Vamos para o nosso sétimo item Como vocês podem ver A nossa geladeira Né? Essa será a nossa geladeira Do nosso motorhome Da nossa futura casa Uma espécie de frigorar Mas para nós vai ser ali Como uma geladeira e freezer Vou mostrar um pouco melhor Para vocês aqui dentro Ela tem uma capacidade de 120 litros A gente sabe que existem algumas menores Muita gente usa algumas menores Mas nós, vocês já perceberam Para quem nos segue no Instagram Se não, já clica no link Que está aqui em baixo Para nos seguir A gente compartilha algumas coisas Do nosso hábito E gostamos muito de cozinhar Então eventualmente Vamos ter bastante coisa Mais insumos Né? Que devem ser gelados Enfim manter Resfriados Na nossa geladeira Então a gente escolheu ela Um pouquinho maior A capacidade que caberia No nosso carro Que é um pouco maior também Então olha que legal A gente tem bastante espaço Né? Pode parecer ao mesmo tempo Um pouco pequena Para um casal viver Né? E sobreviver aí Os dias na estrada Mas ao mesmo tempo A gente tem que lembrar Que a gente vai estar Cruzando vários países Então a partir do momento Que a gente for cruzar um país Para o outro Provavelmente a gente vai ter Que comer tudo Né? Que estiver na geladeira Para poder enfim Atravessar as fronteiras Porque é necessário Então a gente imagina Que será o suficiente A gente tem compartimento Para guardar algumas fotinhas Aqui Umas gavetinhas Aqui a gente tem esse espaço Né? Um mini Freezer Né? Para ser uma parte mais resfriada Lugares para pôr nossas bebidinhas Cervejas Bem geladas E é isso E agora vamos para o oito Não, não É o sétimo ainda Continuando falando da geladeira Gente É... Que que acontece? Como vocês viram no vídeo anterior A nossa elétrica Praticamente toda É 12V E essa geladeira Ela é 110V Né? Como vocês podem ver aqui Ela vem com uma tomada 110V Normal, né? E aí a gente descobriu Que tem uma empresa Que vende um motor Para ela 12V Que é a Gelbox Esse modelo Para essa geladeira Da Consul É o Bar 30V Mas a gente vai deixar O contato deles aqui na descrição Dependendo de cada modelo De geladeira Ou frigobar Que vocês tenham É um motor diferente E aí A gente tirou A gente contratou Um serviço especializado Tá? E esse aqui é o motor antigo É o que veio nela Esse aqui é o motor 110V Tá? Então agora a gente está Com uma geladeira Já funcional É... Para rodar no sistema 12V O cabo já está aqui É basicamente A gente pegar ele E plugar A nossa geladeira Já está funcional Inclusive a gente testou ela Tá? A gente já agora Entrando para a parte elétrica A nossa bateria Na verdade são duas Mas por que a gente Não está te mostrando as duas, gente? Porque elas pesam Quase 70kg cada uma Então é bem pesado A gente trouxe aqui Para a sala Só para mostrar para vocês É uma bateria Da Freedom LR Tá? É... Ela tem 220A cada uma A gente No nosso projeto Elétrico A gente ainda vai mostrar Para vocês Vai ter um vídeo Aqui no canal em breve Com todo o dimensionamento Elétrico nosso A gente vai explicar Passo a passo Como que funciona E aí vocês vão entender A gente optou Por duas baterias Por que? A gente já vai deixar Um espaço para uma terceira Caso seja necessário Porque como a gente Só vai sair em viagem em 2022 Ano que vem A gente vai ter todo ano Para testar o motorhome, né? Então se a gente Ver que há necessidade De mais uma A gente já vai ter Todo o espaço E o cabeamento Para essa terceira bateria Mas está aqui Essa bichinha aqui Que vai prover Toda a energia Que a gente precisa Na nossa viagem Então vou aproveitar Que a bateria Está aqui do meu lado Para mostrar para vocês As lâmpadas Que a gente vai ter Dentro do motorhome Que são essas daqui Que vão ficar no teto, né? Essa lâmpada É muito legal Primeiro porque ela é 12 volts Então puxa muito pouca energia Tá? Ela é de fácil instalação Então você puxa Esses grampos aqui Coloca para dentro Depois ele volta E já está fixo Lá dentro do forro Tá? Então é bem tranquilo E aí a gente tem Dois tipos de lâmpadas Vocês podem ver Aqui em cima Aqui a gente tem A Warm White A Warm White E a gente tem A Cold White Tá? Qual que é a diferença? A Warm White É aquela lâmpada Mais amarelada E a Cold White É aquela lâmpada Mais branca E aí cada uma delas Tem alguns níveis De volts, né? Então você tem De 3, de 5, de 7, de 9 A gente como Não entendia muito bem A gente comprou A de 9 volts Só que a gente arrependeu Então fica a dica Ela é muito forte Então a gente está Até pensando em trocar Por uma de 5 Ou até mesmo Uma de 3 volts Então aproveitando Como eu falei Que a gente está Do lado da bateria Eu vou mostrar para vocês aqui Como é que ela funciona E agora a gente vai Para o décimo item Da nossa lista Continuando na elétrica Continuando lá Da nossa bateria Porque a gente vai mostrar Os adaptadores USB Que a gente comprou Tá? Ele já vem com os cabinhos Já vem com o fusível nele Tá? Do lado positivo Então se abrir aqui Tem um fusível Tá? É bem Qualidade bem boa É E para que que serve isso? Para a gente não ter que ficar carregando E ligando Na tomada 110 Dos nossos celulares A gente já E outros equipamentos A gente já pluga direto Na USB 12 volts Então vou deixar ela aqui em cima Para ligar Para vocês verem Como é que funciona Então se a gente encostar aqui No positivo e no negativo A gente tem a nossa USB Verdinha Funcionando na parede Do nosso carro Então agora a gente vai para o Décimo primeiro item Também na nossa elétrica A gente comprou Uma caixinha de fusíveis Então a gente dimensionou A gente vai precisar Só de seis fusíveis Então a gente comprou um Com dois de sobra Caso a gente queira depois Acrescentar algo mais Tá? E a gente também comprou Um barramento Que é um barramento Bem protegido Com as partes de plástico Para o negativo E para o positivo Então é É bem legal isso aqui também E bem importante Para a segurança Do motorhome Tá bom? Décimo segundo item agora É o nosso inversor De tensão Tá? É A gente vai explicar para vocês Mais para frente Para que que serve Nosso inversor Mas basicamente Dando uma explicação rápida Aqui para vocês Esse inversor Ele pega a energia Doze volts E converte ela Em energia Cento e dez Então ele vai ser O responsável É Por nos dar Essa energia Cento e dez Para carregar laptop Eventualmente O celular Quando a gente não tiver Mais disponibilidade No nosso USB Como a gente falou Tá? Ele é da marca Usina Ele é Ele é de onda senoidal pura Então Tomem bastante cuidado Com isso Optem sempre Por Inversores De onda senoidal São um pouco mais caros Mas vale muito a pena E ele é De mil watts Tá bom? Lembrando que A gente vai ter um vídeo Aqui no canal Mostrando detalhadamente Todo o nosso plano de energia Então Fiquem ligados E a gente vai explicar Muito bem O porquê de onda senoidal O porquê dos mil watts Então a gente vai Ser muito mais detalhista Nesse ponto Tá bom? Agora o nosso item De número treze Décimo terceiro Também da marca Usina É o nosso carregador De bateria É Também a gente vai explicar Mais detalhadamente Como que ele funciona Mas basicamente Para vocês entenderem Ele é um carregador De setenta amperes Tá? Ele tem um multímetro Já nele Para a gente saber Qual que é a carga Que está carregando as baterias E ele serve basicamente Para quando a gente estiver Num camping É E puder pegar a energia Do camping Ou então a gente estiver Sem sol E não conseguir carregar As nossas baterias Através das placas solares A gente utiliza ele Então ele é um É fundamental Para a nossa van Para que as baterias Se mantenham carregadas Como eu disse Na falta de um painel solar E agora a gente chegou No item de número quatorze Já é um item Um pouco conhecido Aqui no canal Para quem viu O último vídeo E para quem não viu A gente vai deixar Um link aqui no card Que é o nosso vídeo Do início da elétrica A elétrica parte um É quando a gente mostra A instalação do stack E o stack Que é aquele acoplamento Eu vou deixar Uma imagem aqui Para vocês verem É esse acoplamento Ele serve para fazer Esse carregamento Como a gente mostrou No item anterior Do Da nossa fonte Carregador de bateria Então a gente vai Plugar esse plug No stack E essa tomada Aqui no camping Ou no posto de gasolina Onde tem energia E aqui que vai trazer Essa energia Para o nosso Para as nossas baterias Lembrando que a gente É a gente que montou Esse stack Esse biquinho macho dele Veio com aquela Outra ponta do stack Que a gente já instalou Na van E aí a gente comprou Uma extensão Bem resistente Bem grossa E aí desencapamos A ponta dele E fizemos toda a ligação Aqui por dentro Agora a gente vai Para o item de número 15 Continuando Ainda na elétrica Vocês estão vendo Que a elétrica Está acompanhando a gente Bastante né Então aqui a gente tem O nosso controlador De carga solar De 30 amperes Então ele é da marca Epever É uma marca Que a gente pesquisou Bastante Eu acho que ela é Mais utilizada Em motorhomes Então ela que é Responsável por receber A carga Dos nossos painéis Solares E converter ela Para energia Para as nossas baterias Então aqui vocês veem Que tem os dois polos Que vem a ligação Das placas Aqui tem os polos Que vão para a bateria E a gente vai mostrar mais Sobre isso no próximo vídeo De elétrica Onde tem o nosso Planejamento elétrico Tá bom E é legal Você pode utilizar Esse controlador Só com o painel Que ele vem Porém a gente optou Por encontrar Um medidor remoto Para esse painel Que te traz mais informações Ainda Então ele conecta Naquele controlador Via um cabo RJ45 Que é um cabo de rede normal E aí a gente tem Todas essas informações Por que isso? Muita gente deixa Esse painel exposto Para acompanhar A carga das baterias Então a gente vai deixar Ele escondido Lá junto com Todo o equipamento elétrico E a única coisa Que vai ficar exposta No nosso painel de controle Lá dentro da Havan Vai ser esse painelzinho Que vai mostrar Todas as informações Das nossas Placas solares E aí continuando A parte de Energia solar Vamos para o bichão Que nos provei Essa energia né? Vindo do nosso querido sol Então no número 16 Agora a gente tem O nosso painel solar São três painéis solares De 150 watts cada um Eu não vou abrir ele aqui agora Porque em breve A gente vai ter um vídeo Com a instalação dele Então vocês vão conseguir Ver os três bem de perto E já instalados E como que a gente Vai instalar também Então aqui a gente consegue Até dar um spoiler Dá para ver ele aqui Por dentro tá? Então são três desses painéis De como eu falei 150 watts Então a gente vai ter 450 watts De painel solar É o nosso exaustor É... Do banheiro Tá? Então como a gente Não vai ter janela Nem clarabóia no banheiro O ar quente Precisa sair de alguma forma Então a gente comprou Esse exaustor Ele é da marca Ventisol Tá? Como tudo aqui do vídeo O link também Tá na descrição É... Ele é um exaustor Bem grande tá gente A gente fez uma conta Eu acho errada É... Eu não... Eu acho que não... Não seria necessário Um exaustor Desse tamanho Eu acho que... Porque esse aqui é de 15... É de 150 milímetros 15 centímetros Tem um que é de 10 100 milímetros Então... É... Acho que seria interessante Tá? Lembrando que ele tem... Ele é de muito boa qualidade E esse... Lembrando gente Com o exaustor nosso Ele é um dos poucos itens Que são 110 volts Na nossa van Então a gente tem as tomadas Que a gente vai plugar Os nossos equipamentos E o nosso exaustor É... Tem muita gente que utiliza Aqueles exaustores de computador Que são 12 volts Tá? Então existe essa possibilidade O pessoal até constrói De forma artesanal É... Eu optei por esse aqui Primeiro pelo acabamento A qualidade Ele já vem com a tela de mosquito também Ele já tem a saída aqui atrás É... Ele é aprovado pelo Inmetro Então pra não ter problema Eu optei A gente optou por ele mesmo E... Eu acho que vai ficar melhor Bom gente É isso então Vocês viram que são... Foram bastantes itens Eventualmente A gente não mostrou Tudo o que a gente comprou Tudo o que a gente recebeu Né? Recebidos pagos Teve um item especial Inclusive Que esse de fato foi um recebido Né? Que é o nosso porta-pote Vocês devem ter se perguntado A gente mostrou O nosso chuveiro A gente falou que ia ter banheiro Né? Então sim Nós temos também o porta-pote Mas a gente ganhou ele num sorteio Num sorteio Do curso do Traveleiros Que a gente tá fazendo E a gente até colocou Falou um pouquinho De como ele funciona No nosso Instagram Então se você não nos segue Dá uma olhadinha aqui Tem um link aqui embaixo E dá uma olhada lá Pra saber como é O nosso porta-pote É... A gente fala de tudo sobre ele lá E outras coisas interessantes Também que a gente já comprou É o fogão É um fogão da Venax Mas ele Como tá tendo muita demanda A gente... É... O prazo de entrega tava muito demorado A gente ainda não recebeu É... E o que falta a gente comprar É a cuba da pia Né? É... Então... A nossa pia da cozinha Ainda não foi comprada A gente tem que comprar inclusive É... Eu ia comentar A gente tá procurando Né? Sobre a cuba da pia E se vocês tiverem alguma dica De uma cuba legal Vocês viram qual que é a nossa torneira Qual que é a cor, né? Enfim... Fica a dica Fica a dica É... E por favor coloca aqui nos comentários Se vocês tiverem alguma sugestão De uma pia legal Que possa combinar com... Com o nosso projeto Que vocês já devem estar imaginando Como vai ser É... A gente quer uma pia preta fosca Com uns 20... Ou prata É... Preta fosca ou prata? É... Com 20 centímetros de profundidade O resto fica com vocês aí Dá essas ideias Então espero que vocês tenham gostado É... Se vocês gostaram do vídeo Tem todo aquele... Eles falaram bastante sobre isso No último vídeo Então vou falar Tem todo aquele paranauê aí Do Youtube pra gente seguir Então... Se inscreve no canal Clica no joinha Se você gostou do vídeo E deixe um comentário De uma crítica De uma sugestão Perguntando alguma coisa pra gente Que a gente sempre tenta responder todo mundo E é um prazer pra gente estar aqui É... Tentando transmitir esse conteúdo pra vocês E incentivando cada vez mais Outras pessoas a seguirem o nosso caminho também Seguir Não esquece de ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos A gente comentou o que vai vir pela frente Vai ajudar bastante quem também tá Seguindo essas rotas Beleza? Beijo gente Até a próxima! Até!